E gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei Tudo que eu sonhei E nada disse ao meu redor Cadê o gritinho? Meu anjo, agora sei Que não fico Meu anjo azul te convoquei Me carrega você da onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais Me derra você sempre pro meio Meu anjo azul, por onde está? Simbora! Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que eu do meio só Foi tudo que eu sonhei E nada disse ao meu redor Meu anjo azul, agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul, você me faz pensar demais Em que você sempre comigo Meu anjo azul, por onde está? Hoje eu lembrei Para a galera se apaixonar com o Anjo azul, vem bom A galera joga a mãozinha pro céu Sapatinha, palma na mão Hoje eu lembrei Pensei, gostei Maravilha, vai És o meu sol Obrigado, obrigado, gente, obrigado Hoje eu Pensei, guiando o meio sol Foi tudo que eu sonhei Me agradeço ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem teu amor Meu anjo azul Te coloquei Que carrega você da onde for Meu anjo azul Você me faz Rezar demais Vem ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Agora sei Que não vivo Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos E carrego Seja Que não vivo Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Vem ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Alô Alô Galera Estamos começando mais uma live Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul 3D Está cobrando Premium Premium Está cobrando Caríssimo 30 dólares Por mês Para poder jogar Não é? Na sinuca presencial A ficha É 25 centavos Na sinuca EAD É 30 dólares Por mês 1 dólar Por dia 5 reais Uma ficha Que desgraça Não Tivemos que abandonar Tá caríssimo Tá um rim Meu querido Um rim Tá caríssimo Então a gente veio para essa sinuca aqui Essa sinuca Ela é um pouco mais da elite Porém Ela é de graça Aliás Ela só custa Ela está 7,99 A promoção na Steam Mas fica para sempre Não precisa pagar mensalidade Então mensalidade não existe Entendeu? Você só precisa adquirir na primeira compra Que está lá na Steam Infelizmente Não é? Tem outra Depois eu vou ver outra É a PoolNationFX Essa é de graça Depois eu vou ver essa Então quem tem o PoolNation A sinuca de graça Custa 7,99 Isso mesmo Então Quem tiver esse PoolNation aqui A gente joga E quem não tiver Só olha Ok? Bom dia Meu querido Ianzão Da galera Saulo Manda um beijo para o meu amigo do trabalho Marcel Obrigado Desgraça Valeu meu querido Zepeli Tamo junto Saulo disse Manda um beijo para o meu amigo do trabalho Marcel Me abriu Para ele ficar feliz Então fique feliz meu querido Marcel Me abriu Ué Me abriu? Me abriu? Um salve meu querido Um salve meu querido Vou procurar no craqueado João P disse Isso Vão lá atrás do pirata que tem PoolNation 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 Valeu meu querido Tudo bem população? O Kevin disse bom dia Eu te amo Eu também te amo meu querido O mar é só Eu não vivo seu amor A gente vai testar hoje né A gente tentou Na live de 10 horas A porra da Steam não abre Não abre O João disse O João não tem microfone E não tem Steam Obrigado desgraça Só Lucena Lucena Meu querido Lucena A Sinuca que fez o satanás desistir de ir pro céu A Sinuca que fez o Lucifer ser banido do paraíso Mr. Pepeca Eu também te amo van Vem me dar uma bitoca Mr. Pepeca disse Uma bitoca no nariz Obrigado, desgraça. Opa, estamos de volta novamente. João disse que consertei meu microfone. Veremos, João, veremos. Marcelo, Marcelo está ali, Marcelo disse, bom dia, bucetudo, bom dia, meu arrombadão. Quem mais, quem mais, vamos jogar, vamos. Tem pirata, perguntaram. Certeza que tem no pirata. Tem, deve ter. Obrigado, desgraça. Bom dia, DM, eu, o Marcelo, estamos assistindo você no serviço, o Kevin disse. Um abraço, meu querido Kevin, e para o Marcelo também, bom trabalho para vocês. Ah, eu estava falando da live de 10 horas de sábado. Quem assistiu? Quem assistiu a live de 10 horas? Que ninguém aguentava mais. Tem, 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 tem. Tem você sempre comigo. O site do pirata caiu? Ih, João. KKK. Guten com zero. Ah, Guten com zero, eu estou malaca. Biruta, o Fernando, o Dark, todo mundo estava. Qual foi a melhor parte, hein? A melhor parte, para mim, eu nem lembro mais. Mas eu apago da minha memória todos os acontecimentos. Vamos ver como é que funciona isso. Eu vou tirar as músicas, né? Essas músicas são umas merda dessas... as músicas do jogo. E a escolinha? E a escolinha do professor Raboldo, hein? Maravilhosa, não é? Por onde está? A parte que acabou, Fernando disse. Essa foi boa mesmo, eu também gostei dessa. Obrigado, desgraça. Então, eu vou chamar aqui, já que a gente falou da escolinha, eu vou chamar o meu elenco. Se começar a algazarra no meu elenco, infelizmente eu vou ter que expulsar, não é? Mas, vamos abrir para o elenco aqui, quer ver? Eu vou desmultar. Vamos ver o que eles estão falando. Se acalme, se acalme. Eita, vai chamar agora. E não é que eu chamei mesmo? E aí, meus queridos? Como vai? Bom Brasil! Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia! Maldia a todos! Bom dia! Oi, Salsazinha! Oi, Salsazinha! Estamos aqui, olha, o nosso elenco. Belíssimo delay aqui! É, o DJ Vanderlei! Mas não está tanto assim, Alucena! Acho que se der um F5zinho, eu acho que volta, né? Um F5Uzinho! Não está tanto assim, Alucena! Vamos ver aqui da hora que acontecer a chamada geral, né? É, vai! Está aqui, ó, o Romarte! Opa! Salve, salve! Marcelo! Bom dia, galera! Avó! Fala, avó! Fala, avó! Não é a minha! Lucena está aqui! Alô, boa noite! Aliás, bom dia! Bom dia! Heavy Metal! Eu! E Salsazinha! Oi, Dona Salsá! Ei! Oi, Salsazinha! Oi, Dona Salsá! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Pra todo mundo! Ah, não! Fala a frase da Dona Salsá! Dona Salsá! Tem que mandar! Vai! Oi, Professor Salsinho! Como é? Oi, Professor Salsinho! Rabutinho! Oi, Professor Salsinho! Rabutinho! Rabutinho! Ah! Nota 10! Nota 10 logo de cara! Que bosta! Obrigado, desgraça! Ai! Quem foi? O quê? Quem foi o quê? O Kevin! O Kevin disse! O quê? O Kevin disse! O Kevin disse! Mostrei a live de 10 horas pra minha esposa! Depois disso, enchi ela de quê? Não! Não vou ler isso aí não! Que a Twitch vai... A Twitch vai, né? Nossa! Ela vai desgraçar! Ela vai interpretar de outra forma! Mas respeita, por favor! Tem uma dama aqui! Tem uma dama aqui! Tem cavaleiros aqui! Encheu! Encheu de pau! Melhor falar! Enchi de pau! Agora o ato! Enchi de pau! Agora o ato de bater com pau! A Twitch não deixa! Não deixa falar! Bom! Então vamos jogar aqui com o Pit Bicha! Olha, Romart! Eba! Eu adoro esse personagem! Ai! Eu sabia! Ai! Eu sabia que você gostava do Pit Bicha! Então vamos na sinuquinha nova! Porque a antiga! O bar fechou! Olha que sinuca linda! As bolas são bem lustradas! Ah! Essa merda dessa mira! Alguém que entende desse jogo! Eu fui nas configurações e não tira a mira! Ela não sai, né? Eu não faço a mira! Não! Eu joguei um pouquinho! Joguei um pouquinho na quinta-feira! Não sai nem com a porra! Poxa! O Flávio disse! Maressol! Que mira é essa? Maressol hoje tá ruim! É o que, Romart? Que mira é essa daí que você tá falando? Ela trava o negócio? Como que é? Eu miro no teu cu e dou um tiro! Ah! O Flávio disse! Maressol hoje tá ruim! Vou ver a Globo! Hum! Então vou dispensar meu elenco! E vou fazer sozinho então! Ah! Vá porra! O Cartoon tá dizendo que Dona Sassá é muito menor do que Hannah! Ih! Ih! Lucena! Nossa! Não! Que gratuito! Não é não! Não é não! Não é para ler isso aí não, Lucena! O Cartoonation! Por favor, Cartoonation! Você não... Não venha cometer intrigas aqui não! Tá? Porque já tem o Gurtem fazendo isso! Já tem o Gurtem já! E o Gurtem tomou time out! Eita! Puta que pariu a bola! A bola foi parar lá no sofá! Caiu! Procura aí! A bola caiu embaixo do sofá! Eu não tava esperando por isso! É que pariu! Tava acostumado com a outra cena que a bola fica grudada no tecido! Como é que pode? Eita! Foi! Caiu embaixo! Foi! Caiu embaixo! Foi! Caiu embaixo! As bolas estão todas grudadas na cola! Foi parar lá embaixo do sofá! Quer dizer então que tem como você lançar a bola pra fora do negócio? Já! Eu descobri isso agora! Eu não tava esperando! Oh! Que maravilha! Dá pra quebrar uma vidraça aí? Ah! Ainda fica apontando! Ah! Vai nessa! Vai nessa! Eu não sou cego não! Porra! O verde dessa mesa é muito ruim de olhar! Tem como desativar isso não! Esse negócio de vai nessa! Vai naquela outra! Que saudade da outra! Tá jogando sinuca na mansão do Doutor Telasco? Sim! Olha só ali ó! Tá me dando vertigem! Tá me dando vertigem! Tá atacando a labirintite já! Valeu! Aí eles fizeram a mesa de sinuca com textura de bola de tênis? Puta! É verdade! O dramado do Maracanã! Ó Luciano! Se você for ler algo, toma cuidado com o que tu vai ler! Eu leio simplesmente o que as pessoas falam! Eu não me responsabilizo pelos comentários! Não senhor! Aí manda! Não! Mas a Twitch! Dependendo da palavra! Se você falar uma palavra desgramada aqui! A Twitch não quer saber não! Falou! Falou já era! Aí! Fim do nosso canalzinho! Tchau! Hum! Jogada feia! Jogada feia! Parece que você escolhe né? Tipo! Parece aquele negócio de mira do GTA! Que você aperta o L2 e vai trocando sozinho né? O Rafael tá perguntando! Cadê as vedetes deste belo clube de sinuca? Vedete não tem não! Só tem o Viadete que é o Romarte aqui! Tudo bem Romarte? Opa! Tudo ótimo! Isso aqui é muito fácil! Romarte pra isso é cota da LGBT! É! Que mais? Se eu não me engano! Tem outras cores de mesa! O Cartoon Nations falou! Ah! Mas eu quero essa daqui! Que eu quero causar! Eu quero hipnotizar vocês com a mesa! Oi! Peraí! Marissa! Já contou dos áudios que você mandou no grupo! Que áudio que eu mandei no grupo! Na consistência! Ah! Eu mando áudio explicando como é que eu caguei né? É relatório! Relatório diário! Do meu cocô! Aí eu chego e falo! Gente! Hoje teve uma consistência normal não é? Um diâmetro considerado assim! Na média! Pela ABNT! Hoje teve uma lei de gelatinoso ou tava mais só? Não! Tava sólido! Hoje tava sólido! O Romarte tem... Nonge! O Dere! Escatologia! Ai não! Para! Ai o Romarte fica! Para! Não quero! Foda! É educação! É finesse! É uma porra! Bom dia! Todo mundo tem como porra! Bom dia! I am illusions! Bom dia meu querido! Consegui achar o jogo pirata! O João disse! Então vamos jogar meu arrombado! Agora eu vou jogar com quem? Quem é esse? O cara tá levando um soco na cara! Você tá com a foto do Chaves bombado? É! Parece! Parece aquele doido lá né? De novo assim! Parece! Eu pensei! Parece o que? Vamos lá! Vamos lá! Ué! Olha que sala de estar maravilhosa! Tem um amigo que lounge é esse hein? É né? Olha! Muito chique! Parece o consultório de exame de fezes! Ali onde você fica esperando! Esse jogo tem um gráfico muito bonito! Que jogada feia! Jogada muito feia essa daí! Bom dia Pedrinho! Ah! Eu queria tirar esse negócio aqui! O jogo tá achando que eu sou burro! Pra ficar me ensinando! O cartão volta por aqui! Linda mansão do Doutor Telasco! Imagina quantos testes de sofá ele fez! Olha a quantidade de sofá que tem nesse cenário cartão! Imagina! Todo o elenco já assentou aqui ó! Ali foi o teste com o Romart! Ali foi o teste com o Guten! Ali tem o Marcelo! Imagina o teste! Imagina o teste que ele fez com o Cavalo Aguinaldo! Não! Foi a Mônica Matos que fez! Aí! Vocês não sabem! O sofá! O sofá tá branco! Todos os sofás estão brancos! Mas na realidade ele era marrom! Aí ficou branco! De tanto teste que foi realizado! Não é? Quem falou aqui? Kevin! Estou pensando em me demitir do serviço pra fazer parte do elenco da Mare Sol! Ah! Meu querido! Não faça isso não! Que a gente não paga em dia não! Pois é! A gente é que paga pro chefe! Trabalhe e paga! É mesmo! É assim mesmo! E não reclame não! A nova CLT! E tem alguém aqui reclamando? Que jogada! Olha! Arrombado! Esse modo aqui é o Nine Ball! O Nine Ball você tem que derrubar as bolas na sequência de seus números! Não é? Então! Não importa quem foi que derrubou! O que importa é quem vai derrubar a nona bola no final! Entendeu? Então é pancadaria pra todos os lados! Não é quantidade aqui! Aqui é quem derruba a última! Vamos ver... Aqui... O Rafael MRO disse... Se jogar um luminol nesse sofá... Vão aparecer muitos fluidos de sêmen! Não! Por favor! Respeite o Doutor Telasca! O João264 mandou! Tênis! Cadê? Já baixou, João? Um piratão? Ele disse que comprou um microfone novo aí, hein? Eu quero saber de microfone! Comprou, consertou! Quero o jogo! Quero o jogo! Que quase! Ia ser uma jogada maravilhosa! Aí, ó! Ih! O bot é ruim! O bot é muito ruim! Esse jogo é pago, é? Sim! Por quê? Você não tem... Ah! Você não tem dinheiro? Você é pobre! Eu tenho! Eu tenho! Você não viu não o que eu dizendo que eu tinha? Você não tem nem PC! O Delotus! O Delotus disse Fimosa! Ih! Que que foi aí? KKK morreu! O que Romarte tem, pô! Fimosa! Como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que eu gosto de cachorro hoje, Romarte? Obrigado, desgraça! Você gosta de aquele cachorro? Como é que eu vi? O quê? Posso dizer como é que eu sei? Como é que você sabe? Dona Romarte me disse! Seu rabo que ela falou! Você nem tem o número dela? Para você que pensa! Olha, safado! Ah, esse jogo tem muita frescura! Eu gosto... Eu gosto do bar cheio de barata! Não tem como desabilitar tudo não? Não tem, não tem! Ah, e égua! Como é que eu salto a bola? Abre a mão! Ah, que jogada feia! É... Top Online? Claro, pode vir! Tô baixando a versão Lite, que é de graça, na Steam! Se não for, vou procurar no Pirata, João diz! Ah, pode vir de todo jeito, meu querido! Podem me enfrentar! Mas não vão ganhar! Cadê? Eis, é muito melhor que o atual, o Gabi falou! Solta a bola, Marisol! Bom dia, DJ Van! Acabei de depilar meu saco, Fernando diz! Ficou igual o corinho do frango, meu querido! Só é bom assim, não é? Aê! TV Marisol vence! Marisol! Aqui, meu querido, eu ganho todas as sinucas! Não tem pra mim, não tem pra ninguém aqui! Cadê o meu elenco? Cadê o meu elenco, né gente? Olha, perguntamos junto, né? Olha só! Cadê a Sassazinha? Cadê? A bichinha parece que saiu! Pra brilhantar! A gente tava se sentindo excluída da conversa! Ah, não, Sassá! Venha! Todo mundo fala! Volte pra cá! O Alisson disse! Adoro como as informações dos ouvintes da Marisol são precisas, rápidas e concisas! Pois é, um destaca a mensagem pra dizer fimose e outro fala pênis! É assim que a gente se comunica e a gente se entende! Outro manda a gente tomar no cu feito o Henrique aqui! É, o Henrique, bom dia! E vai tomar no cu todo mundo! Não é só um! Vai você também! Vamos pro próximo então! Quem é que vai me enfrentar agora? Agora vai desbloquear o próximo! Quem é? Olha, uma mulher! Vamos jogar com uma mulher! Será que ela pega bem no taco? Antes de jogar com uma mulher, será que dá pra ir nesse bônus? Vamos ver o bônus! Ué, o bônus é com esse cara de novo? Tá bom, né? Então vamos com ele! O João disse pra você colocar a foto do Chaves Rapudo de peito! Não, melhor o Hulk! Melhor o Vaches Hulk do Zap! O Hulk é idiota! Ih, o cara vai ganhar! Nem taquei nenhuma! Vai! Se foda! Se foda! Porra! Já começou na malandragem já! Três bolas eu não gosto não! Ah, esse é aquele que... Seria uma só de duas, né? É aquele modo que o Baianinho de Mauá joga! Essa aí eu não gosto não! Por isso que ele ganha direto, né? É, porque na vida real ficou uma linha pra onde a bola vai, Romarty! Ah... Essa merda dessa linha! Hum... Três bolas do Baianinho, é esse mesmo! Eles chamam isso, parece que é Montinho que eles chamam, sei lá! O modo que eu mais gosto não tem em jogo nenhum online, que é o modo 4x4! Você gosta, Romarty, do modo 4? De 4? Gosto! Gosto bastante! Você gosta quando o taco entra em 4? Ô, Maestro! Oi! Mandaram aqui uma anedota pra você! Eu vou ler! Eu vou ler! Eu vou ler! O Kevin disse! Dois gaúchos conversando na barbearia! Trilegalt! Qual o segredo pra chegar nessa idade assim? Sem um fio de cabelo branco! Pinto de preto! Mas, Bah! Me passa o telefone desse negão aí! Meu Deus do céu! Que horrível! Bostinha! Ai é! Vou deixar a live aberta só pra formar bolas roxas! Armal, amigo! Gostei! Anedota maravilhosa! Belíssimas anedotas aqui! Vou contar na próxima escolinha essa! Boa! Se fosse com a voz do Bostinha seria ainda melhor, Fernando disse! Bostinha estreou na escolinha, né? No episódio 2! Graças a Deus! Gostaram do show de atuação? Ah! Foi digno de Oscar! Ah! Obrigado! Foi digno de Oscar! Escaralho! E lembrando que os atumalacas zeraram, não é? Tô com 10 atumalacas! Tô com 10 atumalacas! Mas teve uns que já estavam com 100, né? Já roubaram, já! O povo já tava assaltando! João! Mareçal, me ajuda! Acabou de baixar o pirata, mas apareceu um macaco roxo na tela! O que que eu faço? Ih! E agora? O que que ele faz, hein? Vendo de computador! Ai, jogada feia! Esse elenco tá muito calado, velho! Cadê o elenco, hein? É... Eu vou falar o quê? Vamos conversar! Vamos ver a anedota do povo aí! Vamos conversar, seu HEAVY METAL! Você gostou da escolinha? É... Gostei! Ué, foi legal! O povo gostou muito da sua anedota! Foi boa! O Romart roubou toda a empolgação pra ele! Oxe! Por quê? Que isso, hein? Me dá um pouquinho de empolgação! Eu... Eu posso dar outra coisa! Ah... O Romart já acabou já a atuação de personagem bicha! Já pode parar! O Romart, ele... Não, mas... Isso aí que você tá falando, Romart... Ele entrou no personagem! Já é de domínio público! Não precisa me dar! Isso aí que você tá falando já é de domínio público! Você não precisa me dar, não! Ah... Tá bom, então! Eu falei... Romart, você vai fazer o personagem bicha! Faz 30 dias que ele tá interpretando sem parar! Até me deu o cu ontem! Eu falei... Não precisa não, Romart! Aí... Mas ele quis dar o cu! Fez questão! Mandou uma foto do cu! Mandou! Nossa, o tamanho dessa anedota que o Kevin mandou, velho! Ah, Kevin! Muito texto isso daí! Logo cedo isso daí! Muito texto! Eu não leio, não! Bom dia, galera! Não, é melhor não, é melhor não! Alô, alô, alô! Alô, alô, Marcelo! E ela de gaúcho de novo! Pelo amor de Deus! Calma aí! Vocês vão me ouvindo! Tá escutado! Tamo ouvindo sim! Eita porra! Tirou teu! Me levaram as vasilhas! Ó, o Biruta mandou! Romart não entra no personagem! É o personagem que entra nele! Isso aí! Afundo! Cadê o Small pra jogar comigo? Small Leste! Vamos! Caralho! Eu sou muito bom nesse modo! Puta que pariu! Me pareçou! Aqui eu vou enfrentar o Baianinho! Boa noite, Yagami! Small! Bota aí no modo online! Peraí, deixa eu ganhar esse aqui! Que é o modo bônus, não é? Pra eu poder enfrentar a moça! Ele disse que o server já tá pronto! O server já tá pronto! Só mandar, meu querido! E... Tomei no rabo aqui, ó! Mande via DM! Ganhei! KKKKK! Aqui eu ganho tudo! Quero ver quem vai me derrotar nesta porra! E se sem aquela linha guia eu já sou maravilhoso na sinuca, imagina com um guia! Hein? E você é cego? Não! Não sou! Por que? Essa sinuca é da... das Paralimpíadas! É verdade! Olha! Desbloqueei um taco! Olha! Marte, que é? Vamos ver! Deixa eu ver qual que é! Um treco? Um taco, Romarty! Deixa de ser burro! Ah tá! Eu tô surdo, porra! Como é que tu tá me ouvindo? É o quê? Onde que eu vejo os tacos? Não tem nenhum modo de jogo que o Romarty coloca os dedos no buraco pra bater com as bolas nos dedos? É o taco do Rui Chapéu! Rui Chapéu? Meu Deus do céu, tu não sabe quem é Rui Chapéu! Ah, Romarty vai embora daqui, vai embora! Oh! Muito burro, né? Ué, os caras... Os caras... Os caras perdeu as atumalacas... Sim, meu querido! A Receita Federal passou aqui... Recolheu 100% de imposto! Tá todo mundo pobre! Como é que eu vejo o taco? Onde que eu recebi o taco, hein? Eu acho que deve ser quando eu for selecionar a... Modo de jogo! Achei, achei! Tá aqui! Customize! Tem as bolas também! O taco que eu ganhei foi esse aqui! Muito fida! Quero esse, porra! Seleciona! O taco tá embalado! Pronto! Vamos, Maleste! No online... Cadê? Pesquisar? Como é que chama o servidor? Bom dia... Boa noite, Cornus! Tanto tempo o George William disse! Olha, o George William tá vivo! Ah, tá aqui, ó! O Small já tá aqui! Já achei, meu querido! Vamos lá! Agora, TV Marisol e Smalleste! O que que é isso? Nine Ball! Ok! Alô! Alô! Quem é? Tô ligando aqui, doleirão daqui da rua! Obrigado, desgraça! Cabe nem a letra, Romart! Samuel de Mello! Saudades do tempo que eu tinha a Tumalacas! Depois você recupera aí tudo de novo! Só começou... O... O mês, né? Ainda nem acabou o mês, mas já começou! Fala, meu querido Heavy! Te interrompi! Labit aí que recupera a Tumalacas! Isso aí mesmo! Olha, você tá sem linha! Agora eu gostei, Small! Você é um gênio, meu querido! Mas eu ainda precisava tirar aquela setinha ali! Que eu não preciso de informação, não! O novo episódio do Professor Rabudo tá foda! O Flint disse! Aí sim, meu querido! Muito obrigado pelo seu feedback no nosso novo programa Escolinha do Professor Rabudo! Ensinei! Gostaram? Gostaram? Vai ter aposta hoje? Vocês querem aposta já? Tá todo mundo fodido já? Sem dinheiro? Vocês vão apostar o quê? Caralho! O pulo que a bola deu! Certo! Chato! Tonto aí! Aí todo mundo da tosta! Hum, peraí... TV Maressol! A jogada que matou o diabo! Hum, aquela ali tá foda, Small! Vai! Aí, ó! Ih, que que foi? Tio Fio! Tio Fio? O que? Ah, que facinho, né? Ô, Marissa! O Boleta gosta muito do Tio Fio! É mesmo? Por que? Tio Fio! Não! Esse é o mudinho, galera! Vamos espancar ele? Não! Mas que porra é essa de fonte? Flint, melhor programa! Aí, a população... A escolinha do professor Rabudo, ela é... É... Ela divide, né? Divide corações! Tem gente que odeia e tem gente que ama! Mais outra anedota de Gaúcho, velho! Tem outra pretinha! Caraca! A bola quebrou vidraça! Cadê a bola? Quebrou... Quebrou a cerâmica! Quebrou o porcelanato, Small! Vai com calma aí no... No salão do Doutor Telasco, senão você vai destruir! Ô, Marissa! O que foi? O Kevin mandou a anedota que apareceu no... No primeiro episódio! Do trem, né? Do trem! É! Tá destruindo o bar, Marchandice! Vai com calma! Porcelanato 30x30! Caríssimo! O Yagami... Yagami Diao disse que rachou o elenco! Rachou mesmo? No primeiro já... No primeiro episódio teve o seu bato azar da foda, no segundo já não teve! Aí agora, no terceiro, vai faltar mais um personagem, que eu não vou dizer quem é! Foi embora! Foi... Se demitiu! Teve mais um do elenco que se demitiu! Hum... Ah, é? É! Não é temporário! Não sei! Ah, eu não sei, né? Dependendo dele... Provavelmente sim! As portas estão sempre abertas! A emissora é assim! Ai, caralho! No segundo, além do bato azar, também foi outro, né? Ai... Outro o quê? Outro aluno também faltou! O seu... O seu... Seu Edvaldo Cerqueira não compareceu nessa aula, mas ele não foi demitido não! É, também! É... É... No último episódio, não vai ter ninguém na aula, mas eu não sei! Pensei que o Romar tinha mandado uma anedota, ia falar que faltou a graça! Não, não... Eu não lembro desse dia aí, não! Por isso que você achou estranho... É... Bicho, que dia será que preciso renovar o sub, o Yagami disse. Pior que eu não sei, meu querido. Hoje. Se for no telefone, tem como você dar uma olhada nas inscrições. Aí você vê quando é que vai expirar pra você renovar. Deixa eu diminuir o chat. Agora que eu vi que o chat tá na tela. Ninguém quer ler chat, não. E nós aqui do Elenco nem avisa, olha. Tô com o computador aberto aqui, aí qualquer coisa eu tô falando. Deixa eu ver se pronto. Não, o chat da tela só eu tiro, mas o da Twitch eu fico aberto aqui, aí eu fico lendo. Eu tenho 17 dias pra renovar minha inscrição. Boa. Ah, por falar nisso, fiquem em dia com a inscrição, porque vai estrear essa semana um novo programa. Doutor Telasco ficou maluco. O Small disse... Ih, Small, perdi o chat. Não deu tempo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver, procurar. No chat do jogo. ADM, manda um vai-se-fruder pro chat, por favor. Vai-se-fruder chat em nome do Small Leste. Vai, vai pra puta que pariu todo mundo. Como é que eu saio do chat agora, Small? Não fecha. Fudeu. É que nem o modo temporário do Instagram. Você vai saber, sai daí nunca mais. O Yagami tá dizendo cheio que a Vivi vai jogar no Vasco. Aperta T. Tô apertando o T, ó. Ó aí o T. Não vai mais. Ó T. Ele telassa uma vara. E quando você apertar fora, não? Eu tô digitando o T. E ele tá rindo. Ih, rapaz. Sumiu, sumiu. Bom, como eu dizia, essa semana vai ter estreia. Estreia nova e nunca antes vista. Tá bom? Doutor Telasco, a vara ligou. Novidade nova. Isso, novidade. E ele falou assim, estreia aí, programa novo. Vou dar os recursos. Acionamos até a fábrica de cenário da TV Marcial, que há muito tempo não trabalhava. Fábrica de cenários. Acho que o último cenário que a gente fez foi o da casa, né? Todos os cômodos. Tá no pó. Hã? Pô, só o pó, a fábrica de cenário. Então, aí a gente acionou aqui a fábrica de cenários, porque vamos estrear um programa novo. E terá... Se eu falar essa palavra aqui, vocês vão decifrar qual é o programa novo. Mas fiquem em dia com o service que vocês irão descobrir, tá bom? O meu cérebro foi graças... A minha renovação foi graças ao Tonzeira. Ou foi por causa do Smallest. Eu não tô lembrado mais. E foi o Tonzeira que deu. Guga Medeiros disse, oba, PNG. O Guga Medeiros já sabe. É, a gente tá tirando aos poucos o PNG da programação. Você viu que os galos agora são 3D, né? Mas... A escolinha também. É, às vezes a gente recorre ao PNG. Mas olha só, é verdade que vocês compraram o direito de fazer uma nova temporada do Chaves, só com os atores que já morreram? Chaves? Eu não conheço o Chaves. Iiiiiiii... Não conheço. É Poser. Não conheço o Chaves, não. E o Smallest vai perder e vai passar vergonha na frente de todo mundo. E agora? Tomou no rabão? Tomou? Não! Que porra... Duvido, Small. Duvido de você colocar essa daí. Vai dar uma colocada da bola. Que que é isso? Que que é isso, bicho? Que jogada desgramada. Jogada feia. Jogada mais feia que a cara do Zé Ramalho. Aí já é exagero. Calma lá, né? Smallest perde, passa vergonha na frente de todo mundo. O Flint disse, é Vaxes, porra. Isso sim, aí sim, meu querido. É Vaxes. É isso aí. Ensina aí. O Fernando tá querendo decifrar já o que é o novo programa da Maressol. É, não. Não é show do milhão. Ô, Fernando. Oi. Fala aí, Fernando. Esse daí do show do milhão é do Marcelo, hein? Ah, de sábado agora vai ter e o Maressol vai participar. Vou participar do show do milhão da Metrópole Litoral. Peraí que eu vou abrir a aposta. Será que ele vai ganhar? Tá certo. Será? Ah, meu amigo. Pode fazer qualquer pergunta aí que eu respondo. Eu sou um homem muito culto. Eu sei. Muito culto, né? Sei várias coisas. O Instagram tá dizendo que é o show do limão. Não. O show do limão. Não, não. Deixa eu abrir a porta. Litoral é o show do milho grande. Cadê? Não percam, viu? Não percam. Vai ser que horas? Vocês pedem por esperar. Que horas, Marcelo? A definir. Que? É o que? É o que, homem? Ele morreu. Pô, vai pegar. Não tá foda. Tá a definir ainda. A definir. Ainda vai definir o horário. Notícia bombástica aqui. Redação da Maressol. Live Joelma anuncia o retorno da banda Calypso. Ih, rapaz. Tá aberta a aposta. Deixa eu trocar de tela aqui pra vocês verem. Apagou a luz no estúdio. Pô, vi apagão. Cadê o jogo? Vai ter outro apagão, né? Vai. Ah, quarta-feira. Daqui a pouco eu divulgo aqui. Deixa eu só trocar. Pegar a aposta. Pronto. Eu fiz a aposta minha. Pronto. Eu fiz o quê? Aposta, pô. Ah. Ninguém tá apostando em SmallLest. Ih, pô, vi aí. Cadê o jogo, pô? Eu vou apostar nele só pra ajudar o Pob. Aposta em Maressol. Obrigado, meu querido. Cadê o jogo que eu não tô vendo? Tá tudo escuro. Aê. Obrigado, desgraça. O Gabi apostou um atumalaca no SmallLest. Que Marcelo, deu um beat. Valeu, meu querido. Tá aí, exclamação bet Maressol ou exclamação bet Small. O Homem que tem o Pinto Small, né? O Esmolé. Agora vamos jogar. É, primo do combate. Hã? Bom, eu estava fechando aqui. Olha que jogada maravilhosa. Eu estava, é... Em reunião aqui com a alta cúpula da emissora. Definindo a nova programação da semana. Ih, não tem nada... Ah, puta que pariu. Nossa. Que susto. Puta que pariu. Quase que pegou no saco de alguém. Quase. Segure o saco aí. Senão vai levar bolada. É... E a gente não definiu nada pra programação. A reunião boa é essa mesmo. Então, hoje de tarde vai ter live. Não sei de que. Amanhã também vai ter live. Não sei de que. E quarta-feira. Quarta-feira de tarde. A única coisa que está fechada é que quarta-feira de tarde vai ter Eurotruck Simulator. É... Na greve, no apagão da Twitch. A gente vai fazer greve de caminhão na porta da emissora. E... De manhã vai ter o... Bom dia, caralho. A cobertura do apagão. Como sempre, né? Não percam. Não perdam. E provavelmente, nessa quinta-feira, vai estrear o programa novo. Tá? Não... Não prometo. Obrigado, desgraça. Bom dia, tonzeira. Chegou o tonzeira aí com uma caralhada de beat. Seja muito mal ouvindo, meu querido. É... O Vral também chegou. Bom dia, Vral. Eu estava falando agora, Vral, que quarta-feira de tarde vai ter o nosso comboio. Viu? No Eurotruck. É... Small Last. O Small Last está dizendo aqui. O que ele disse? Está demorando demais. Calma, eu estou apresentando o programa, Osmal. Caralho, os malucos ainda estão fazendo isso de apagão na Twitch. É baianice demais, Osmal diz. Pois é, né? E pior, o pior é que eles fazem no meio da semana, Osmal. Por que ninguém faz sexta, ou sábado, ou domingo? É porque esses dias é tudo para festejar, né? Nada, é porque ninguém entra na quarta-feira. Quarta-feira está todo mundo trabalhando. O pico de público é na sexta. Eu sugiro que hoje a tarde seja feito um bala nas carniças especial. Por quê? O que está acontecendo? Porque eu vejo nos dados da Twitch que é um dos que tem mais audiência. Sério? Você consegue ver? Como é que você tem acesso aos arquivos sigilosos? As visualizações. Puta que pariu! Tomzeira 90 deu 10 subs para a população. Tomzeira 90 deu 10 subs para a população. Tomzeira 90 deu 10 subs para a população. Tomzeira 90 recebeu. Caiu o salário do Tomzeira. Ele deu sub de presente para o EC Gabriel, o Ligoíba, o Demad Marcos, o V Carvalho, o Fefelson, o Eriman, o Ad Lima, o Cheirão de Pica. Alô, 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 alô. As impressão da Twitch são uns mimados, o Flint disse. Não dão valor ao trabalho. Ih, gente, é preta. É isso mesmo aí. Não se meta nessas pretas, Marésio. É o que essa sozinha? Eu pensei que ia ter apagão. É quarta-feira. É quarta-feira. Eu estarei aqui. Ae! Eu não vou ler essa mensagem do Belly do Zap não. Aí é com você, Marésio. Tá, eu vou ler. Deixa eu só me concentrar nesta jogada maravilhosa. oi pra todo mundo que me deu oi ai no chat oi olha ai rapaz eita puto que pariu tonzeira caralho tonzeira você está milionário tonzeira 300 bit ai apertei o botão errado é bom também esse ponto para o tonzeira obrigado tonzeira meu deus me dá uma duta malaca ai que eu não tenho nada ai ai eu só tinha 9 e gastei tudo no marés obrigado meu querido obrigado tonzeira continue aqui tem a mensagem do bairro do whatsapp é o que ou o luceno tem uma inscrição do grupo 1 de presente para tv z3 não nem fala esse nome aqui não acabou com meu dia já o tonzeira disse foi isso ai que eu falei cadê meus obrigado desgraça cadê meus 83k de atumalaca os meus sumiram o tonzeira ta des... tonzeira você chegou tarde a gente na live o tonzeira falou que sumiram na live do sorteio nunca ganha tonzeira a receita federal passou aqui com a malha fina recolheu tudo de todo mundo meu querido no final do mês tonzeira eu roubei despeito não preciso usar essas palavras aqui com o nosso delay não tá viu tonzeira é verdade a gente fez aqui o top 5 a gente converteu em real o valor do atumalaca para real é 1 para 100 mil eita porra ai foi convertido em real para o topo os 5 primeiros entendeu meu deus tonzeira e ai zerou tonzeira deu 10 subs para a população mais velho tonzeira deu certo de presente para quem? slatanic rei davi eu gosto muito desse nick do rei davi paulo rogerio indiozinho fita métrica alisson alisson scherer tartabuga o folclore little angel e esgalahadi é cada nick lindo né sejam muito mal vindos e entrem no discord exclamação discord e o tonzeira ta brabo eu quero meus atumalaca puta que pariu o tonzeira ta batendo aqui na porta do estúdio calma 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 lavei tudo já secou já tonzeira vai esmal se perdeu hoje eu só ganhei é só vitória ganhei meus atumalaca 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 ta viu esmal no final do mês zera porque senão vai ser infinito foi medeiros teve assalto em araçatuba ontem tonzeira já está esbanjando estourou o carro forte obrigado desgraça valeu marcelo o seu o seu eu não vou ler não marcelo um bit só não vou ler não só leio a partir de 300 agora deixa eu te pegar ai iiiiii papai um dos mil bits, por quê? Acho que é muito grande, Nuno. Chegou agora. Vamos ler aqui. Tonzeira deu mil unidades de bits e disse assim, eu queria chegar aos 100k, desgraça. Poxa, Tonzeira, mas é porque a gente começou acho que na metade do mês, né? Acho que no dia 15, por aí, a gente inventou essa turma lá. E é bom... Foi. É bom a gente zerar no final do mês, mas ô, Tonzeira, nesse mês a gente converteu pra real. Só que com uma certa proporção, não é? Paulo Guedes ligou e disse pra converter. No final desse mês eu vou pensar em algo mais legal pra dar pra população, tá? Vou pensar. Mas obrigado, meu querido Tonzeira. Você é lindo, meu querido. Ih, tem um galo cantando. Pare com isso, Tonzeira. Tem um galo cantando aí. Quem é? Acho que é aqui em casa. Ou os galos de rinho do Marcelo. Me dá meus reais, então, ó, Tonzeira. Então vai, passa o pix aí, Tonzeira. Tonzeira, acho que ele não assistiu a live, não, né? Do sorteio. Eu nem vou falar nada, senão ele vai me bater. Eu não deixo isso acontecer. Então me proteja, Sassá. Nada de agressão, gente. Foi assim, Tonzeira. Obrigado. Obrigado pelos bits. Foi assim, Tonzeira. A Sassá vai ser escudo humano. Ele disse que não assistiu. Eita, porra, e agora? Vai vir a decepção agora. Ele tá só batendo dele. Ele apanha. Eu morro ele no pau. Ah, eu gosto de apanhar de mulher. Obrigado, desgraça. Desmaulesce. Tonzeira... Essa foi sua comodidade. Tonzeira torrando... E eu com isso? Não chamei? Tonzeira disse, torrando toda a grana que ganhou, dando o rabo. Que isso? Mais respeito. Dando o rabo na rua Augusta, só pra voltar a ser milionário de Atomalaca. Mas maldice. E agora, Tonzeira? Vai vir na casa, Sassá. Vai deixar barato, Tonzeira? Isso que aconteceu? Briga. Obrigado, desgraça. Guga Medeiros, dê um bit só. Não vou ler, não. Nem vou gastar a minha... É o quê, mãe? Ih, deixa a mãe... Mas dá quantos bits? O meu quê? Ih, a mãe, a mãe. Mano, oh, Marta. E aí, dona? Ih. Quer dizer, tem que eu sou... Parece uma galinha rir, né? Ah. Verdade. A mãe tá brigando, porque ele tá rindo alto. Ah. É só isso aí que a mãe ia falar? Ah, pois tá bom. Deixa eu dar. Ah, e aí, esqueci. Ih. Ah, pois tá bom. Tá bom. Tãozera 90 enviou 50 reais para os cofres do Dr. Telas com a vara. Eita puta que pariu, Tonzeira deu 50 reais para os cofres do Dr. Telasco. Tãozera? Que maravilha. Eu vou, eu vou comprar. Tãozera, se você quiser 100 reais, eu te mando um beijo super... É o que? Ih, não, tá, aí não. É brincadeira, Tãozera. Bom dia, Marechal. Bom dia. Pera aí um momento. Quem é? Bom dia, bom dia. Bom dia, quem está falando? Alô? Alô, senhora. Como vai? Eu tô de fone. Vai, chama ela aí para a gente conversar. Eu não. Por que? Ela começou, ela me deu oi, eu não posso dar oi de volta, não. Só que ia dar bom dia mesmo. Então, bom dia, dona Romarta. Que momento a dona Romarta falou. Ô, Tonzeira, obrigado, cara. Você tá tudo alegre. Obrigado pelo donate aí de... Puta, pior que eu não li o que ele falou na hora, a dona Romarta me atrapalhou, Romarta. Ela que quis mandar bom dia para a família, não. Pera aí, eu vou ler, Tonzeira. Eu vou procurar e vou ler, viu? Mas só foi em shot. Eu vou dar bom dia para a minha Romarta. Puta, eu ia falar. Ah, eu vou explicar para o Tonzeira. Foi assim, ó. Teve diversos sorteios no Sorteio Nunca Ganha da Live de 10 horas. Como... Como eu ia zerar... Ai, que porra é essa, velho? Aqui eu não consigo... Até galo me atrapalha. Caramuru, a lenda. Chegou. Pronto, mutei. Viu, Tonzeira? Aí, todo final de mês vai encerrar, né? Só que quando encerrar, A gente vai dar alguma coisa para a população Nesse, como estava em cima da hora Como a gente tinha inventado os atomalaca há pouco tempo Então, eu converti para real Só que Tem uma certa paridade Paridade de monetização Para cada real Aliás, como é? Eu não lembro mais. Eu sei que é 1 para 100 mil Então, meu querido Quem tinha 100 mil Ganhou 1 real Viu, Tonzeira? Aí, quem estava no topo Foi quem ganhou o sorteio O sorteio que teve Ganhou 100 mil 150 mil O sorteio que teve Ganhou 150 mil Eu não lembro quem foi Foi o Periquitim, eu acho Aí, convertendo Ele ganhou 1,50 E você, como estava com 83 mil Você vai ganhar 83 centavos Passa o Pix aí Ô, Tonzeira Que eu vou mandar o seu Viu? Mas depois eu vou inventar Alguma coisa legal Para vocês trocarem Porque eu não tenho nada a oferecer A não ser a minha alegria E a minha companhia Não é? Obrigado, desgraçado É porque, na verdade Eu criei as atomalacas Mais para apostas Para ter aquela emoção Das apostas Bom dia, Mike Scan Bom dia Mas eu vou tentar inventar Alguma coisa Eu vou Vai ter um programa novo Tonzeira Vai ter um programa novo Aí eu vou usar bastante Os atomalacas Yagami disse Esperando vocês me pagarem A aposta Que aposta, Yagami? Foda-se Bom, deixa eu voltar agora Caralho, esse jogo Tem um som Meio sombrio, ó Caralho Ah, é verdade A aposta Ah, todo mundo apostou em mim Então eu vou pagar Meus queridos Parabéns Que eu ganhei aquela outra lá Contra o Small Leste Pronto Aí, ó Só tinha 55 de fundo O povo tá muito pobre Marisol linda Vence Obrigado, desgraça Obrigado, Samuel de Melo Ele disse o seguinte Grandiosa Pouquitaria O feito com a tovalade Gostaram? Oferecimento Marisol Trambiques Agora eu vou desmotar Pra ver o que eles estão falando Vamos ver Pelo Mano, banho Delei Chega, pretinha Pare com isso O miado da gatinha Oi, Sassara Delei, cadê o miado da gatinha? Cadê o quê? O miado da gatinha Gostou? Nossa O gato engasgado com bola de pelo Obrigado, desculpa Quer dizer que socaram Mike Scan Quer dizer que socaram As Atomalaca no Anos? Não, não, senhor Receita Federal passou e recolheu, meu querido Agora vocês vão ter um mês Pra acumular de novo Não é assim a vida real? A gente trabalha, se esforça Acumula dinheiro E no final do mês não tem mais nada Marisol O quê? Hoje é dia 30, né? Hoje? Sei lá que dia é hoje É Pode zerar de novo Porque amanhã tinha um Amanhã, amanhã Vou zerar de novo amanhã, Tomzeira Viu? Ele mandou mais beat, velho Obrigado, desgraça Mano, esse mal que tá rico, velho Eu queria ser o rei do Atomalaca Agora sou um mero vassalo E não aguento mais ser roubado Ué, como assim, Tomzeira? Vamos verificar agora Deixa eu só jogar aqui com... Eu vou ganhar do Small Leste Porque se não, né? E eu estou ganhando Eu, nessa sinuquinha aqui Eu sou maravilhoso Amanhã é 31 E aí, Marés? Ah, é mesmo Agosto tem 31 Desculpa, né? Então eu zero depois da manhã Aguardem E aí, Marés O quê? Hanna tá só ali Nos subs e convidados Opa, vou chamar ela Quem? Hanna Vocês vão chamar quem? Oi, Hanna Oi, Hanna Tudo bem, minha querida? Opa Puta, essa música Tá me dando medo Nesse jogo Tomzeira investiu em Bitcoin O CNB Peixe falou Vanderlei É rei Mr. Pepeca Tomzeira Nem recebi ainda Só recebo dia 10 Olha, imagina quando ele receber, hein? Dia 10 eu vou fazer live de 24 horas É, o que mais? Small disse É sinuquinha de 8 Só que sem número Porque acabou É, tipo aquele 4x4 Que eu jogo no bar Só que de 8, né, Small? Com essa música Acho que o jogo vai virar Jogo de terror Mais tarde Olha, eu tento tirar o chat Aí eu aperto o T Cadê a Hanna? Mutada E quem saiu foi Dona Sassá Ô, Sassá Volte Dona Sassá Ó, o José tá online José Pega na cabeça do meu pé Ele ficou online E não aparece aqui Tá vendo, público? O descaso Do humorista José Com vocês Ele falou assim Eu quero que vocês me refiram a mim Somente Como Humorista José Então é assim Então é assim mesmo Que eu vou chamar Atualizações aí Pra Marechal OnlyFans volta com a decisão Idiota De tirar sexo da live Algum punheteiro Alertou os donos Do site De sacanagem Paga Felipe disse E agora? Onde é que eu vou mostrar O meu cu? E agora? Estranhamento Tomzeira Vamos ser amigos Bruna Abreu Já que tá com grana Me faz um pix O que que é isso? Vocês tão tentando Estorquir o Tomzeira Não José ganhou Ou perdeu o processo Da TV Marechal? Perdeu E agora quer voltar Foi feita É isso Foi feita a cariação Eu e o José Na décima terceira vara Que o José levou E ele perdeu E ele perdeu o processo Tomou no cu Teve que vender a casa Levou na terceira vara Levou Ele ainda perdeu a casa Mas é só de entrar No ramo da putaria E lucrar Bom Lembra que eu falei Que eu tinha dois empregos? Pois é Sem mais detalhes Eu sou Ator pornô Se que eu sou feliz Sexo Bicho O Cavalo Aguinaldo Ele apresenta programa Não é outra coisa Não é isso que você tá pensando Não Você Caralho O Tomzeira vai dar pix mesmo O homem não sabe O que fazer com o dinheiro Então Vê o meu pix aí Marisaltv Arroba gmail.com Benga do Vanderlei Benga do Vanderlei Faz a do Ki de Bengala Aparecer Um dedinho O Smallest disse Ele é Ele já viu mesmo Smallest Acionista majoritário da emissora Já viu mesmo Recebeu a foto Teve que Eu tive que Eu tive que compactar No Winrar Porque senão não ia caber Por que que eu não tô conseguindo Dar a tacada aqui Meu taco travou Obrigado Desgraça Pra você Só quando comprar um mic novo Tomzeira Tá bom Tomzeira Eu vou comprar o Phantom Power Por que que eu não consigo Tacar o Small Morri Ah agora Pronto Oi gente Oi Hanna Oi Hanna Como vai Hanna Ué Bom dia Hanna Eu vi lá Não sei O nascimento da pretinha Quem sabe Os pretinhas Foi tu viu Três horas da manhã E eu cuidando de gato Muito bonitinho Nasceu as pretinhas Sim Acabei de receber Acabei de receber Meu último mês De seguro desemprego Agora é isso Vamos de pedir dinheiro No semáforo de Brasília Felipe disse E Não Se é desempregado Eu não vou ler mais No comentário não Vou ler só o do Tomzeira E eu venço Não O Tomzeira mandou bita Venci Cadê Ah eu já li Esse Pra você Só quando comprar Um mic novo É o que Bom Então nós Já estamos No nosso horário Hoje de tarde Tem live E eu vou ver O que eu faço Talvez Eu vou fazer O teste Do nosso joguinho Da rinha Vou ver como é Que ele vai funcionar Porque foi feito Atualizações nele No No jogo da rinha Então Vou tentar trazer Hoje de tarde Pra ver como é Que vai se comportar O jogo Do RG Pois não Quem ganhou a aposta A aposta Foi Quem apostou em mim Venceu aí Hoje eu ganhei tudo Aqui Tudo Então população Hoje às 4 horas Tem mais uma live Ok Caralho Que música chata Desse jogo Saúde Obrigado Desgraçado Small Leste Tonzeira Investe aí No jogo da rinha Então meus queridos O Yagami disse Estou esperando Meu pagamento Já paguei Quem apostou O Yagami Já paguei Então meus queridos Muito obrigado Obrigado aí O meu elenco Valeu a todos Beijinho Um beijo Um beijo Um beijo Beijo a todos Tchau minha gente Até Bom amor Tchau pessoal Até as 4 horas Até a live das 4 Tchau Obrigado Ismael Obrigado Tonzeira Tamo junto Tchau 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 Foi tudo que eu sonhei E na mente Estar meu redor Cadê o gritinho Vemos a sua E eles não desistem Acabou Acabou Acabaram Bonzeira Homem mais rico da Marisol Ele não está nem ouvindo É, esse filho de rapariga Tchau Brasil Ainda estava em live, sabia? Olha Chamou o cara de filho de rapariga Na frente de todo mundo